Iniciativas bem-sucedidas que melhoram a prática dos professores em sala de aula, o desempenho dos alunos e a interação com a comunidade, receberam nesta segunda-feira o prêmio Inovação em Gestão Educacional. A gente volta a falar com a repórter Ana Gabriela Salles, que está com o presidente do Inep. Ana Gabriela? Renata, representantes de 10 municípios das 5 regiões do país foram reconhecidos por esse prêmio que está na terceira edição. E quem está ao meu lado é o presidente do Inep, Luiz Cláudio Costa, para falar mais sobre essa iniciativa. Boa noite, presidente. Bom, que tipo de projeto mereceu o destaque do prêmio, saiu aqui de Brasília com esse reconhecimento? Olha, foram quatro áreas. Gestão de pessoas, gestão pedagógica, planejamento e gestão e avaliação educacional. Então, nós tivemos mais de 350 propostas iniciais, projetos apresentados. Depois fomos fazendo a verificação, uma comissão avaliou isso tudo. E nessas quatro áreas foram selecionadas as 10 experiências que podem ser e devem ser mostradas para o Brasil como tecnologia social. E a ideia é implementar essas ideias nas escolas, na prática, enfim, como o Inep pode dar esse suporte? Qual que é a estratégia? Esses projetos são projetos que estão sendo praticados naquelas escolas e naqueles municípios. E agora isso vai tudo para um banco de inovação, um laboratório de inovação no Inep, e é disponibilizado como tecnologia social, para que outros municípios possam, então, observar da especificidade de cada um, pegar essas ideias e, se assim achar, colocá-las em prática em seus municípios para melhorar a qualidade da educação. E qual a importância desses projetos, enfim, de prêmios como esse, para estimular essas iniciativas e que outras escolas participem? Olha, com a característica do Brasil, mais de 5.560 municípios, com as nossas especificidades, é muito importante, é muito bom ver isso, que professores, gestores estão altamente comprometidos e criando, inovando, fazendo novas propostas que melhoram a educação. Mostrar isso para o Brasil inteiro estimula e incentiva isso e mostra que nós somos capazes de superar as nossas dificuldades e termos uma educação de qualidade. É o comprometimento do governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, os professores, enfim, todos realmente buscando uma educação de qualidade. Para acessar, então, esses projetos exemplares, basta acessar o site? Isso, acessa o site na página do Inep, você vai ver lá, poder ver dentro desse laboratório. E nós temos também as experiências anteriores. Na realidade, nesse laboratório, são mais de mil experiências já disponíveis. Obrigada pela entrevista ao vivo. Bom, esse prêmio é concedido a cada dois anos e, como o presidente falou, as experiências estão disponíveis no site www.inep.gov.br. Renata? Obrigada, Ana Gabriela. É um incentivo para os nossos professores aí do Brasil.